Olá amigos do programa Vale Esportivo, está no ar o programa Vale Esportivo, com mais uma edição aqui para você. Daqui a pouco a gente vai trazer informações dentro da nossa programação do Goianés Esportes Clube, hoje pela manhã, treino físico na academia do Clube Campestre. Conversamos com o preparador físico, o Leandro Neto, jogadores que estão aí voltando, e podem ser titulares, Rafael Cruz e também o Júnior Capixaba. Vamos ver o que eles falam em relação a esse jogo decisivo contra o craque de catalão. Apenas o Washington não participou da movimentação, deve estar fora da partida de domingo. Zinho, importante, vários jogadores voltando, jogadores importantes que tenham a qualidade e tenham experiência. Boa tarde, bom dia. Bom dia, Jó. É, no programa Vale Esportivo a gente vai trazer essas informações para você, a semana decisiva do Goianés Esportes Clube. Após o intervalo comercial, a gente volta. Seja bem-vindo ao Cicobi CooperCred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, quatro terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida, é uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado. A rede forte é especialista em construção e manutenção em redes elétricas, com atuação em Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Rede forte, rua 49, número 391, Residencial Vereda dos Buritis, em Goianésia. Fone 62-3353-5730. O médico ortopedista e traumatologista Dr. Machado atende de segunda a sexta-feira no Hospital Santa Luzia, em Goianésia, atendendo casos clínicos, ortopédicos e emergenciais no geral. Agende já sua consulta no Hospital Santa Luzia, com o Dr. Machado, ligando no telefone 3353-1121. Energiza Materiais Elétricos, Avenida Brasil, esquina com a 31, em Goianésia. Fone 3353-4430. Pensou em aço? Não se engane, vá a Agofair. Agofair, com mais de 20 anos de experiência, oferecemos produtos e serviços de qualidade. Contamos com grande estoque em materiais e atendemos desde serralherias a grandes indústrias. Venha nos conhecer, estaremos de portas apertas para melhor lhe atender. Agofair, saída para Juscelândia, em frente ao lar do idoso. Ligue 3353-4086 ou acesse www.agofer.com.br. Agofair, transparência e honestidade. Tudo o que você precisa, em material de escritório, esportivo ou papelaria. Você encontra no Bazar, do Professor Alcides. A maior diversidade em produtos, tudo em calçados e vestuário. Qualidade de atendimento, as melhores condições e os menores preços. Tudo isso para sua satisfação. Venha para o Bazar, do Professor Alcides. Avenida Rudá, Vila Brasília. Seja bem-vindo ao Cicobi CooperCred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, quatro terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida, é uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi CooperCred. Cicobi CooperCred. Cicobi CooperCred. Condomínio Meridian. Conquiste o melhor da vida. Fone 3353 2751. O programa Vale Esportivo aqui na valetvbrasil.com.br e também no facebook.com.br Obrigado você pela audiência aqui na Vale TV. Zinho, as imagens na tela, por favor, para a gente já fazer uma análise. Olha para você ver. Essa primeira turma que começou os treinamentos, jogadores fazendo um trabalho de alongamento, jogadores que estão treinando, você vê aí no detalhe, o Paulo Vitor, jogadores que estão... A tela, por favor, aí, Otávio. Jogadores que estão aí, basicamente, hoje eu contei 14 jogadores que estavam treinando nesse grupo aí. 14. Mais cedo, pessoal que vem sem titular, já fez o trabalho, mas a falta que eu vi agora nesse treinamento que eu tive lá acompanhando lá no Clube Campes, a falta do Austin. Com a falta do Austin, você já começa a esbolsar um time diferente. Dificilmente o Austin vai ter condições de jogar essa partida. A volta do Rafael Cruz, que ficou dois jogos fora. A volta também, jogador Capixaba, que jogou domingo, e ele daqui a pouco vai falar que agora sim pegou um novo ritmo de novo, porque ficou muito tempo parado, né? E a movimentação desses jogadores que estão aí. São cerca de 14, 15 jogadores que treinaram nesse grupo aí, ó. Esses 14, 15 jogadores são os que estão vindo jogando, Jota, no dia a dia, né? Que vem jogando, vem participando da partida, então eles automaticamente, eles sofrem um pouquinho mais, né? Então tem que fazer esse fortalecimento, que é normal, que isso acontece em todo time, esse fortalecimento, é para você fortalecer a musculatura, para até prevenir algum tipo de lesão. É um trabalho bom, um trabalho que é necessário. E agora, o que você falou, agora já a grande baixa é o Austin. O Austin praticamente não vai ter condição de jogar, e a gente vê que a gente sente muita falta do Austin. Mas do outro lado também, a gente tem também a volta do Capixaba, que é um jogador, para mim, com a maior qualidade técnica no elenco, que é o Capixaba, para mim, estou falando dos volantes e o Meias, qualidade técnica dele, Jota, com a perna esquerda, é muita qualidade do Capixaba, volta, e você falou que ele vai dar entrevista, vamos ver o que ele vai falar na entrevista, para a gente ter um norte aí. E agora, falando agora em entrevistas, a gente vai trazer o Leandro Neto, propriedor físico, né? Nessa reta final, Goianésia Esporte Clube, com poucos jogadores no departamento médico, e a gente quer saber do Leandro, ele vai falar como é que está o elenco do Goianésia para a reta final do campeonato. Primeiro, bom dia. Nós tivemos uma fase, dentro da competição, de muito desgaste físico, naquele momento que nós jogamos duas vezes por semana, quarta e aos domingos, e agora a gente tem um momento que é privilegiado, por termos a semana cheia para se trabalhar. Eu entendo que o grupo suportou de forma boa, nós tivemos um momento que crescemos na competição, nesse momento que nós alcançamos essas quatro vitórias. Nós tivemos momentos que nós saímos atrás do placar e tivemos força para reverter o placar, se não me engano, por três oportunidades. São fatores que demonstram um bom empenho físico desses atletas. E também muitos momentos que nós decidimos os jogos nos segundos tempos, né? Então, são fatores que qualificam a preparação física, nos faz ver que nós temos um grupo com boas condições. E claro que, aproveitando essa reta final que nos dá semanas cheias para se trabalhar, tem características de velocidade que, como vocês viram, de potência, que nós vamos incrementar para a gente ainda chegar com mais força ainda nessa reta final. Rafael Cruz, alguns jogadores voltando agora essa semana, a própria Leilson, no geral, se o técnico Everton Mano precisar de todo o elenco, fica à disposição? Então, nós tivemos atletas que nós precisamos poupar em determinados jogos. Eles tiveram um princípio de lesões musculares, mas sempre de um milímetro, mais até associado à fadiga muscular, com exceção do caso do Washington, que foi uma lesão um pouco maior. E aí, esses atletas, a tendência é que eles estejam sim à disposição do restante da comissão para esse jogo decisivo no domingo contra o craque. Nós temos ainda, visto que hoje é quarta-feira, nós temos ainda o restante da semana para estar terminando esse processo também de avaliação desses atletas. Mas a perspectiva é muito boa quanto ao retorno desses atletas, sim. Para essa partida, uma verdadeira decisão goianese é ganhando praticamente, dá um grande passo para a parte de cima da tabela e também para voltar à primeira divisão. Como que está o elenco? Como está a motivação do elenco? Sim, o elenco está extremamente motivado. O elenco vê que tem qualidade para se chegar assim. Na verdade, nós temos duas decisões, para não dizer as três. A gente não pode pensar somente no jogo do craque. O jogo contra o Trindade também vai ser um jogo extremamente difícil. As duas equipes brigando pelas mesmas condições de acesso à Série A do Campeonato Goiano. E o grupo está sim motivado. Nós estamos aí com o Reves lá em Jatai. Nós queríamos já ter dado uma definição maior a essa questão da classificação, mas infelizmente essa situação não ocorreu. Mas mesmo assim o grupo está muito motivado, muito concentrado, muito focado. É um grupo experiente e que sabe o que faz dentro de campo, que tem muita qualidade para se organizar dentro de campo. É um grupo que realmente vai se impor dentro dessa reta final da competição. Zinho, em relação à nossa participação, o Goianel Esporte Clube na reta final, perdendo poucos jogadores. Infelizmente o Austin, para esse jogo, não tem condições. Mas vindo, recuperando esses jogadores. É importante chegar na reta final com o time mais inteiro, o máximo possível? Importante isso. Você foi bem demais na sua pergunta para o professor. Antes você questionou ele, né, Jota? Como que o time ia chegar na reta final, né? Ele falou que espera que chegar na reta final lá em cima. E tem que chegar mesmo lá em cima. Acho que começou mal, né, Jota? Ele falou que tinha jogo quarta e domingo, que não tinha como o jogador se recuperar. Então tem que aproveitar essa semana que tem esses jogos aí para recuperar. Mas eu vejo do outro lado também, Jota. Alguns jogadores precisam de ritmo de jogo. Então quando você joga quarta e domingo, automaticamente você vai pegar ritmo de jogo. Tem uns que precisam de descanso e outros que precisam de jogar. Então é uma situação que tem que saber mesclar ela. E ele está sabendo bem mesclar essa situação, o professor Leandro. O time cresceu de rendimento, cresceu fisicamente também. Isso é notório. Acho que o time, no decorrer da competição, ficou muito bem fisicamente. Então tem que dar os parabéns para ele que termine bem mesmo fisicamente. Porque se o time estiver bem fisicamente, o time é experiente, Jota. Se aliar a experiência com a parte física, é difícil ser batido. E ele falou quatro vitórias em seguida. Perdeu um agora para a Jataiense, que é normal, perdeu fora de casa. Mas agora tem que voltar aos caminhos da vitória. Como que vê? É se aplicando dentro de campo, se doando dentro de campo, entendendo taticamente, entendendo o posicionamento do professor Evo. Mas principalmente, Jota, principalmente a parte física tem que estar lá em cima para jogar com intensidade os 90 minutos. Jogador que chegou realmente bem credenciado para o início da competição, Júnior Capixaba, teve alguns problemas de lesão, jogou improvisado, sacrificado, na lateral esquerda, e agora tem a oportunidade de jogar na sua verdadeira posição. Ele fala com a gente agora para esse jogo de domingo contra o craque, uma decisão. Estou à disposição do professor. Estava voltando de lesão, depois de tantos jogos, sem poder estar ajudando a equipe. Retornei nesse jogo contra o Jataí, me senti bem. Claro que é normal, você sentiu um pouco falta de ritmo, de jogo, mas já estão trabalhando até a semana inteira para trabalhar mais um pouco. Quem precisa descansar, que está vindo em uma grande sequência de jogos, tem que descansar. Aquela rapaziada que não vem participando tanto dos jogos, é uma semana para se preparar mais para uma decisão, como você falou. Três jogos aí, tem que pensar um de cada vez. Esse agora contra o craque é o principal jogo para nós do campeonato. Esse jogo contra o craque tem que ser na técnica, na força, na vontade. Como foi contra o Novo Horizonte? Acho que todos os jogos, tem que ter tudo isso. Técnica, vontade, na raça. Não tem jogo fácil, todos os jogos são difíceis. Ainda mais agora nessa reta final, que um jogo, três pontos, praticamente dá o acesso para ambas as equipes. Então, estou com certeza que vai ser um jogo muito forte, muito pegado, como tem sido todos os jogos. Você jogou no lateral esquerdo, jogou de segundo volante, terceiro volante, jogou até de meia praticamente. Qual é a sua origem mesmo? Onde você se sente melhor jogando? A minha posição original é volante, segundo volante. Mas é claro que a gente ficaria à disposição para poder ajudar o professor Hébert, naquilo que ele achar melhor e, é claro, também a equipe. Então, onde que ele precisar, ele quiser contar comigo, vou estar preparado para poder ajudar os meus companheiros e ele. É um jogador que veio para ser titular, né, Zinho? Infelizmente, não fez um bom campeonato devido. Tinha na lateral esquerda, colocou ele lá. Depois, na hora que ele for, passou a original posição, já machucou logo no primeiro tempo, saiu, demorou para voltar e agora tem tempo para esse jogo. É, mas você pode ver que os jogos que ele jogou, Jota, na posição dele mesmo ali, ele foi o melhor jogador da partida. Ele jogou dois jogos, acho, na posição dele de origem e comandou o meio de campo. Um jogo que eu lembro que ele mudou a história do jogo todinho, foi contra o Jaraguá, aqui dentro de casa, onde a gente estava perdendo o jogo quando o Hébert tirou o lateral esquerdo e colocou ele para o meio, o time, outra movimentação, outra qualidade, a gente acabou virando o jogo naquela mudança do Hébert. Muita qualidade técnica, jogador que sabe jogar, jogador muito parecido com o Everton Luiz também, que não jogou. é um jogador que não vai nos ajudar demais nessa reta final aí. E para mim, eu volto a repetir, é o principal jogador do Goianésia, dos volantes que a gente tem, tecnicamente, um jogador que entende bem o posicionamento, que sabe fazer bem essa cobertura do lado, principalmente pelo lado esquerdo. é um jogador que acima de tudo já tem a qualidade do passe, sai bem para o jogo, é o que o volante moderno hoje tem que fazer. Então, para mim, ele é titular absoluto, o Goianésia, ele 100% é titular absoluto. Agora vamos falar em relação à experiência. Rafael Cruz, que ficou aí dois jogos fora da equipe, na vitória contra o Novo Horizonte, ele começou, e depois acabou sentindo, saiu mais cedo, o garoto Luquinha entrou na fogueira e entrou, arrebentou na partida, depois ficou dois jogos fora contra o Jaraguá e agora a Jataiense. E está de volta, voltou aos treinamentos e fica à disposição do técnico Everton Goiano. Na tela, experiência de Rafael Cruz. Estarei à disposição, estou fazendo alguns trabalhos específicos para a região onde houve a lesão, fortalecimento, mas praticamente já recuperado, mas é fortalecer mesmo a região. Espero poder estar à disposição, ajudar, é um jogo decisivo para nós, sabemos que uma vitória nos deixa em uma condição muito boa para o nosso objetivo, então, é uma semana que a gente está muito focado e a gente espera fazer um bom jogo no domingo. O fato de ser dois concorrentes diretos, agora, craque e trindade, isso é bom para o Goianés Esporte Clube, jogar dentro de casa, dentro da sua torcida e também jogar com esses concorrentes que quando se o Goianés ia vencer, ele carimba de vez o passaporte para a primeira divisão? Vão haver outros confrontos também, até mesmo do Trindade, o craque com o Novo Horizonte, Goiânia, então, tudo pode acontecer, mas sem dúvida, pegando esses dois adversários dentro da nossa casa é importante, a gente sabe que a torcida vem, apoia e é difícil jogar contra uma equipe dessa maneira, então, a gente espera usar isso a nosso favor e já conseguir essa vitória diante do craque, eu acho que já vamos dar um passo muito importante para a classificação. O Goianés, você conseguiu quatro vitórias consecutivas e principalmente contra o Novo Horizonte e contra a equipe do Jaraguá, a gente viu um time bem postado, um time com pós de bola, poucos erros, jogar dessa forma contra o craque? Claro, a equipe que vem liderando o campeonato, começou da competição até agora, então, entre aspas, é a melhor equipe do campeonato, não jogamos contra eles ainda, mas temos que ter muita atenção, claro, é uma equipe que vai vir conhecendo nossos jogadores, sabendo nossa maneira de jogar, a equipe que vem jogando fora de casa, sempre tem uma proposta defensiva, sair para um contra-ataque, a gente tem que ter atenção nisso, neutralizar e fazer um jogo inteligente, com poucos erros, acho que sair na frente é importante e administrar bem o jogo. Rafael Cluz, jogador experiente, o Luquinha entrou, entrou bem, naqueles jogos contra o Jaraguá e contra o Novo Horizonte, lá em Jatai não foi tão bem assim, como todo time também, acabou ficando fora da partida. O que é que você acha em relação à volta dele, o Everton vai segurar? Não, tem que voltar, Jota, e um detalhe importante, você falou do Luquinha, eu analisando em casa, as duas partidas que ele foi bem, foi contra o time de menino, Jota, que foi contra a equipe do Novo Horizonte Pamerique, pegou dois meninos do lado, que foi o Dudu Itapajé e o Danielzinho, são dois meninos, então quer dizer, é mais fácil, quando pegou, lá em Jaraguá também, pegou menino pelo lado do campo, foi o Renatinho, que é um jogador mais de correria, mas quando ele pegou jogadores de toque de bola, jogadores com a qualidade no passe, ele teve dificuldade, você lembrou bem, ontem no programa que a gente faz na rádio, você lembrou bem, e eu não tinha parado para pensar, a gente chegou em casa, ontem já à noite, eu fui analisar o lance, aquele primeiro lance, aquele primeiro gol que a gente tomou mesmo, uma quebrada de bola, onde ele faltou um pouquinho de experiência, porque se tivesse dominado essa bola com o peito do pé, teria saído jogando e não teria tomado o gol, por quê? Porque faltou um pouco de experiência do Luquinha, então é normal o Rafael Cruz voltar, porque é o jogador da posição, é o titular da posição e o Luquinha está improvisado, mas a gente também tem que ressaltar, Jota, o Rafael Cruz não está vindo bem, a gente sabe que esses jogadores, eles crescem em jogos grandes, eu sei da qualidade do Rafael Cruz, por onde passou, sempre jogou, tem uma qualidade que ninguém questiona a qualidade dele, mas não fez nenhum jogo ainda aqui em Goiânia, para a gente chegar e falar assim, esse foi o jogo, jogo que igual o PC fazia, que a gente está falando já mais recente, um jogo igual o André, lateral direito, fazia, esses caras que chegavam, que davam opção o tempo todinho, que marcavam, que tinham qualidade, até agora o Rafael Cruz não fez um jogo ainda onde foi o cara, tomara que seja já no contra o craque, porque esses jogadores, Jota, eles gostam de jogo grande e esse é um jogo grande. Eu peço a produção para colocar já para nós os jogos da primeira rodada, terceiro turno, a gente tem alguns jogos importantes, terceiro turno, primeira rodada, tivemos o Jaraguá 2, a Seve 2, Santa Helena 0, Goiânia 2, craque 1, América 1, Goianese perdeu para Jataiense 2 a 1, aí colocou a Jataiense no bolo. Agora coloca a segunda rodada para a gente, segunda rodada, olha lá para você verzinho, Trindade e Jataiense, já analisei tudo quanto é for, o melhor resultado, chama-se empate. Verdade, concordo com você. Você sabe por quê? Se empatar o Goianese e ganhar do craque, o Goianese abre 5 pontos do Trindade. Ah, o Trindade tem um jogo a mais, ele pode ganhar aqui um jogo a mais que vai ficar 2, aí... Ele tem um jogo a menos, o Trindade tem um jogo a mais que o Goianese. É um a menos, o Goianese tem um a mais que o Trindade. Pois é, o Trindade tem um jogo a menos do que o Goianese. Aí, o que acontece? O Goianese vem, bateu o craque, a Jataiense empatando, aí automaticamente já morre abraçado junto com o Trindade lá no jogo. Aí o Goianese bate o craque, abre 5 pontos da equipe do Trindade. Vem a Goianese e o Trindade, o Goianese pode jogar pelo empate, que nem Trindade e nem a equipe da Jataiense alcança o Goianese. A Jataiense pode alcançar, Goianese perdendo para o Morrinhos, mas Goianese tem 3 vitórias a mais que a Jataiense. Entendeu? Então, está na mão do Goianese, né? Esses jogos aí, Novo Horizonte, Jaraguá, Aceves Santa Helena, Goianese e craque. Então, é fazer o dever de casa mais do que nunca, né, Zinho? E torcer para empatar lá a Jataiense e Trindade, que aí os dois morrem abraçados. Seu análise é certinho, acho que tem que fazer tudo isso mesmo, você falou. O mais importante é o Goianese bater o jogo, o Goianese batendo o jogo e a gente vai com tranquilidade e se encaixar, igual você falou, o Goianese bate o jogo e Trindade já tem esse empate, então esse seria o encaixe perfeito, então a música que fala que é o encaixe perfeito, então esse seria o encaixe perfeito para a gente já conseguir o nosso objetivo. Aí só fica lá um pontinho para a gente conseguir em duas partidas, então tomara que corra tudo certo. Também a gente tem que pensar na possibilidade de a gente ganhar o jogo e a Jataiense também ou até o próprio Trindade ganhar. Eu torceria para que a Jataiense ganasse o jogo do Trindade. Se não der empate é melhor a Jataiense ganhar. A Jataiense ganhar pela sequência de jogos que o Trindade tem. Porque a gente vai pegar o concorrer direto e já pega morto, o Trindade que morto. O Trindade vem para casa sem força nenhuma porque abre muito um monte de vantagem e não tem como o Trindade tirar. Mas agora é torcer para o Herbio montar a melhor equipe, Jata. Escolher os melhores jogadores. Hoje eu vou te falar para você um negócio aqui. A nossa defesa errou demais no jogo passado. Eu creio que os dois gols nossos em termos de posicionamento nós tomamos, principalmente o primeiro onde o cara foi de fundo e cruzou. Mas você não pode deixar um camisa 10 chegar daquele jeito praticamente dentro da área pequena para cabecear aquela bola. E sem ter ninguém ali, sem ter o volante, sem ter um zagueiro para antecipar. E o outro erro grande que quebrou a bola acabou deixando chegar. Então o Herbio tem que procurar arrumar a equipe. Porque a equipe catalã todo mundo sabe. É uma equipe lenta, é uma equipe que não tem essa qualidade, não tem jogador rápido do lado do campo, mas o time se deixar jogar vai jogar. Tem um jogador que não sei se ele está vindo jogando titular ou não. O Renato Xavier é um volante que joga muito, sai muito para o jogo. Então isso dificulta demais para o Goiânia. Então a gente tem que ficar atento ali. Coloca aí a classificação só para a gente ver, fazer uma análise, sei lá. Crack, 23 pontos, 10 jogos, 7 vitórias, 9 gols de saldo. Aí vem o Goiânia com 21 pontos, 11 jogos, 6 vitórias, 6 gols de saldo. O Goiânia também com a vitória chega a 21 pontos, ele busca mais uma vitória para conseguir a classificação. Goianésia, 19 pontos, 11 jogos, 6 vitórias e 3 gols de saldo. Saldo tem que dar melhorada. Novo Horizonte, está de boa, 18 pontos, 9 jogos, 2 a menos do que Goiânia e Goiânia, 1 ao Crack, em relação ao Crack, 5 vitórias, 8 gols de saldo. Trindade, aonde que eu falo aí? Trindade, 16 pontos, 10 jogos, 1 a menos do que o Goiânia, 5 vitórias, o Goiânia tem 6, já tem 1 na frente e 2 gols, o Goiânia tem 1 gol na frente. O Jataiense tem 16, 11 jogos, 4 vitórias, a diferença, está vendo? O Goiânia tem 6, por isso que eu estou te falando que o empate seria bom demais lá. Entendeu? É para tirar essa diferença. É para tirar essa diferença. O Goiânia perdendo um jogo para ir ao Jataiense, ganhando do Trindade, essa também é boa. O Jataiense ganhando do Trindade, chega a 19, o Goiânia ganhando do Crack, 22. Então, o Goiânia, se chegar ao número de pontos com a equipe da Jataiense, o Goiânia fica uma vitória a mais. E o bom distúrbio é que a Jataiense folga na última rodada. Exatamente. Então, automaticamente, já sabe o que tem que fazer o Goiânia. Já sabe o que tem que fazer. Só o Matemática que a gente está fazendo não precisava, né, Jota? Acho que não precisava. Parece que era aquele joguinho contra o Evangelico, né? Só aquele jogo. Perder lá em Jataiense é normal, para o Goiânia aqui também é normal. Porque empatou lá, então o descarte trocou, né? Mas assim, a gente vê que o empate aí também seria bom. Se o Goiânia tivesse conseguido empatar aqui o jogo contra o Goiânia aqui, ou empatar também, principalmente contra o Goiânia, seguraria o Goiânia agora lá, né? O Goiânia caía para 20 pontos, né? Para 20 mesmo. O Goiânia caía para 20 e estaria no bolo ali brigando. O Goiânia ter 21 cairia para 19 pontos. Igual o Goiânia. Estaria na mesma posição. Não teria deixado. O Goiânia estaria com 20, né? Porque teria ganhado um e teria segurado ele. Então, são pagoas passadas. Agora é fortalecer a equipe, centrar. Acho que tem que ter o foco, Jota. Eu vou voltar a repetir aqui. Acho que o Goiânia tem que ter gana para ganhar o jogo. Foco, treino, descanso. Foco, treino, descanso. Foco, treino, descanso. Porque esse é o jogo que vai nos dar o acesso à primeira divisão. Ah, Zinho, mas tem mais dois. Mas se não é bater jogo aqui, Jota, você pode ter certeza que a gente está com o pé na primeira divisão. Outro jogador também que não participou, mas está só sendo descansado basicamente, olha isso. Normalmente treina amanhã, vai fazer falta para danar se não jogasse, né? Mas vai para o jogo. Então, tenta aí, esboça o time para a gente aí, para o torcedor, para o telespectador, saber realmente qual que é esse time que tem que entrar lá e encaixar certinho lá. O time que vai jogar, eu falo o time que vai jogar, é esse, Jota. Então, qual que será o time? Não vai ter dúvida. Paulo Vitor. Não. O Pedro Henrique, Rafael Cruz, o Uzi, Milenês, Martinez, Gilberto, Paulo Vitor, Capixaba, Beleza, Aleilso e Nonato. Esse é o time. O time fica forte no meio de campo, né? Esse é o time que vai jogar. Ganha ou perde com esse time? Não, não tem como. O time goleza muito bom, Jota, muita qualidade. E dentro você entrar com vontade. Só porque eu faria um negócio diferente, eu como treinador. Esse vai ser o time que vai jogar. Agora, o meu time, o meu time seria diferente. Qual seria? O meu time seria Paulo Vitor, na cabeça de área centralizada, o Everton Luiz de um lado, Capixaba do outro. Aí, beleza. Lá na frente, Aleilso e Nonato. Ele tiraria o Gilberto para ficar com melhor qualidade de passe ainda? Descansaria o Gilberto. Segura lá, Gilberto na casa um pouquinho, porque o Gilberto me prova, me mostra aí os melhores lances. Eu não estou... Talvez pode ser importante para o Everton, o torcedor que vê lá em cima pode ser importante, mas eu quero saber qual foi a bola. Um passe longo que ele deu, um passe curto que ele acertou. Então, quer dizer, está ali para fazer aquele papel. Então, põe o Paulo Vitor para fazer aquele papel que ele está fazendo e dá mais qualidade no passe para o lado direito do Everton Luiz e para o lado esquerdo do Capixaba. Põe os caras para jogar, para dar mais qualidade. Porque um time, quando joga, você tem que ter jogador que joga também. E o Everton joga para caramba. O Everton Luiz joga muito, joga com a bola no pé. E o Capixaba nem se fala. E o Beleza também joga muito. Então, além de você ter um meio de campo mais leve, com mais movimentação, você vai ganhar o quê? A bola vai chegar mais no Nonata, a bola vai chegar mais no L.I. ou Cisnes, você fica resguardado ali atrás. Então, eu entraria com esse time. Mas o time que o Everton vai entrar é o time que eu falei primeiro. A pressão é boa ou ruim nessa reta final? Tanto para a diretoria, o doutor Marcontone, com certeza, não está dormindo nem direito nessa reta final. No aniversário dele, nós perdemos para o jatainense. Ficou triste, nosso querido presidente Marcontone. A diretoria está pressionada, comissão técnica pressionada, jogadores pressionados, entre aspas, o que eu estou falando. É bom jogar assim, Zinho? Não é decisivo, senhor. Tem que ganhar, se a gente ganhar, a gente está no céu. Se a gente perder, vai para o inferno. Eu sempre gostei de jogar pressionado, eu, Jota, particularmente. Sempre gostei. Cada jogador, até um jeito, eu sempre gostei de jogar pressionado, eu sempre gostei de jogar quando tinha uma sombra atrás de mim, um jogador que se eu fosse mal, ele ia me tirar. Eu sempre gostei dessa forma. Eu, quando, eu tinha uma dificuldade grande, eu joguei na Aparecidência dois anos, eu tinha dificuldade grande para jogar na Aparecidência, porque na Aparecidência não tinha cobrança, cara. Então, quer dizer, você joga no lugar onde você não tem cobrança, você automaticamente se acomoda. E aqui em Goianésia, já quando eu vinha para jogar aqui em Goianésia, um exemplo, em URT, Patos de Minas, em Minas Sul, o próprio Goiatuba, esses times que eu vinha jogar, onde a torcida cobra muito, tem muita imprensa, cara, você tem que treinar mais, tem que se doar mais. Eu, particularmente, gosto de pressão nessa reta final. Goste de responsabilidade. Mas cada jogador encarga de uma forma diferente. Tomara que, eu creio também que o Nonato também gosta desse tipo de pressão, porque é acostumado a jogar com pressão. Agora tem uns que tremem, tem uns que não gostam. Bate queixo mesmo? Tem uns que batem. A gente tem umas histórias boas aí, saindo um pouquinho do profissional e do amador aí, que quando tem um jogo que tem jogador que tremem na hora de a gente fazer a nossa oração ali, bate queixo, tem jogador que pede para não tocar a bola nele, nesse time aí tem. E profissional também tem isso também. Tem jogador que nessa hora aí, talvez você dá uma opção ali, ele vai esconder atrás do cara para você não tocar a bola nele. Isso acontece. Essas resenhas acontecem. Não de mim não. Aqui não. Não, não, não. Vira o jogo. Vira o jogo. Tem hora que você chama o atacante. O que ele está desmarcado? Toca nele. Tem hora que você chama o atacante para você dar a bola aqui para ele, ele fala, não, do outro lado, do outro lado, do outro lado. Quer dizer... Vou para a área. Tem, tem. Eu, particularmente, sempre gostei de jogar pressionado. Gostei de jogar com pessoas, talvez, assim, me questionando. Isso me motivava muito. Mas eu não sei como é que é a cabeça desses jogadores aí, né, Jota? Tomara que eles gostem de jogar pressionado, porque é pressão boa. Bateu, está classificado? Está certo. Vamos embora, então. A gente vai voltar amanhã. Obrigado, Zinho, pela participação. A gente volta amanhã com mais novidades, mais entrevistas, aqui no programa Vale Esportivo. Um abraço. Um abraço. Mandar um abraço para o nosso grande, o meu grande patrocinador, né, do Café Itaiti. Luiz Carlos. Luiz Carlos. E também para o doutor Adriano Menezes, que está em sério, Jota. Mas sempre que tem, ele falou, ó, Zinho, não esquece, não. Ontem mesmo, ele falou que só não viu ontem, Jota, porque ontem era o aniversário de séries. Aí ele falou, ó, eu tive que dar descansado, assim. Que era o aniversário de séries. Mas todo dia, quando dá 11 horas ali, eu já fico. Hoje nós, um pouquinho atrasado, mas está de boa. Então, doutor Adriano Menezes, doutor Júlio Freuí, abraço para essas pessoas aí, que mesmo longe, Jota, está aí acompanhando a gente aí. O Silvio. O Silvio sempre acompanha. O Silvio, que é o grande zagueiro do Goianesa. O Fabrício, capitão do Ceará, toda vez vê, pega lá no meu Facebook, entra lá, vê. Então, a gente fica feliz e fala que a gente está show de bola. E esses, pode falar, Jota, porque esses daí jogou. Exatamente. Falar em show de bola, quem está dando show de bola, estão arrebentando Goiás e Atlético encarando. Que vitória, hein, dos dois. Maior, né? O Atlético ganhou da Ponte Preta em casa, 2x0, e o Goiás era para enfiar 3x4 no Guarani, que se o Guarani ganha no Goiás, tirava a vaga do Goiás no G4. Que vitória, hein, Zinho? Ah, vitória maiús, né? E o Michael voltou deitando e jogando. Sobrando. Muito rápido o jogador. E outra coisa, o jogador que tem ainda dificuldade de ganho, que é a questão de finalizar, a questão da base, mas está sobressaindo por quê, Jota? Porque está buscando todo dia, treinando mais, aperfeiçoando mais. Então, o jogador tem que fazer esse tipo de treinamento, é extra, né? Que eles falam, né? É um extra depois do treino, né? E ele está procurando fazer isso. Então, parabéns para ele, ele merece, moleque humilde. Tomara Deus que consegue conseguir seus objetivos, que é jogar num time grande e conseguir seus objetivos que é ajudar a família, que a gente vê que é muito humilde. É, o Goiás está no G4, terceiro colocado, e o Atlético está brigando pau a pau. Se eu não estou enganado, está na quarta ou na quinta colocação? Está na quinta colocação. Na quinta colocação, então. E o Vila deu uma desgarrada e ficou para trás. Seria bom os quatro brigarem até o final e subir os quatro? Já pensou? Os três times de Goiás? Goiás, Vila e Atlético? Seria bom, mas é impossível. É um sonho, né? Até para a federação é ruim. Por quê? Para a federação é ruim, porque como é que você vai a cota? Como é que você vai dividir cota? Não, mas aí... Para os três times de Goiás? Não, fica bom, sim. Até televisão também, um exemplo, até eu conversando no Moujame, na transmissão de sábado, no domingo, a gente até entrou nessa polêmica. Eu falei para ele que não teria, ele falou que não teria como, a questão da televisão também, né, Jota? Você tem, sei lá, você tem dois jogos, você tem três times, você tem dois jogos no mesmo estado, um no Olímpico, um no Serra Dourada. Como é que vai fazer essa divisória? Então, tudo é. E eles também não deixam também, não, Jota. Vai ser dois ou um na marra. E o Cajá estava certo, o Fortaleza não vai ser campeão, não. Será? Escreve, não ganhou, o Goiás encostou, o CSA também deu uma encostadinha, e com certeza, sei lá, o Fortaleza tem uns jogos pesados, e o Goiás vai jogar com o Boa, o último colocado, ganhando, já encosta. O Goiás dificilmente perde para o Boa, ou tem surpresa, esse negócio assim, um jogador com o último. Se fosse o Vila, tinha surpresa, eu mesmo torço para o Vila, quando eu acho que o Vila vai, ele não vai, tropeça. Agora o Goiás, eu acho não, o Goiás. Está sobrando, o lateral esquerdo, direito não jogou ontem, entrou o menino e fez o gol. Tocou para o Lucão fazer o primeiro, Michael Leite. Então, está sobrando. Está sobrando, está sobrando. Entra jogador, sai jogador, o Goiás perdeu para o Vila, pela subterba, vamos bater de 4, 5 aqui agora, vamos dar ataque nas Vila. E classe, quando ele olhou, exatamente, além de ser classe, quando ele olhou, já estava 2. Fechou 8, 3. Você relaxa, o cachimbo cai, é o que você pensa que vai, já não vai mais, então, mas é o negócio de falar, o bom é que os 3 Goianos estão ali, pertinho para subir, para ter acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que para nós é bom demais o futebol Goiás. É, tem que ter um, pelo menos um na Série A, né? Verdade. Para ter jogos na Série A. E o campeonato, aí sim, o campeonato Goiás valoriza, porque o Goiás faz um time, vem jogar aqui em Goianésia, todo mundo quer ver o Goiás, o Atlético faz um time, Márcio, porque tem que fazer, já vem jogar aqui em Goianésia, se Deus quiser, o Goianésia subindo. Estou colocando o Goianésia para a primeira divisão já, Jota? Dá uma, porque eu confio. Mas tem que colocar mesmo, eu também estou confiante também. Primeiro, confio no trabalho do Marco Antônio, demais da conta do Marco Antônio, da sua diretoria, e desses jogadores que estão aí junto com o Everton. Então, eu tenho que confiar, eu estou vivendo o dia a dia. Jim, eu fui em todos os jogos, todos os jogos do Goianésia. Em todos os jogos. Então, você vê... Propriedade para falar. Tem propriedade para falar. E eu tenho respeito, acho, com os jogadores, com a comissão técnica e também com a diretoria do Goianésia. Porque esse trabalho que nós estamos fazendo, visando, é claro, todos você dão trabalho buscando dinheiro. Mas, te confesso a você que não, a renda em si, não deu o que a gente esperar. Goianésia começou muito mal, todo mundo sabe. Se começar mal, é difícil de você vender uma publicidade. E a gente fez questão de lutar bastante, de buscar, de fazer parcerias, de transmitir os jogos do Goianésia. E por isso, eu agradeço a JofG, a Cicope Copercred, Professor Alcides, são três cotas padrões que estão mensal com a gente. Aí, Osavus, Café Taiti, que tem parceria de comentário do próprio Zin, que está aqui. Tem também a Rede Forte, sempre está com a gente. Mauricinho, vereador, ajudou bastante com a lojinha do povo, com a irmã dele, a Ilânia. Aí, tem outros patrocinadores, Elacica e Tano, patrocinou muita gente através da Caetano Imóveis, doutor Machado, doutor Machado também ajudou a gente, também, e outros patrocinadores que chegaram para ajudar. O vereador Jota Carlos agora patrocinou, o vereador Mauricinho, então, esses patrocinadores do Avus são basicamente para pagar as despesas do dia a dia. Então, a gente agradece de coração a eles que acreditaram no nosso trabalho, e é um trabalho difícil, porque a televisão é lá, para você trabalhar, tem quatro, cinco pessoas envolvidas aqui agora, na transmissão, são sete, oito pessoas envolvidas na transmissão ao vivo, então, ela é bem mais cara, viu, Zinho? E eu vou te falar a verdade para você, a televisão foi tão importante que para eu mesmo, eu não fui em nenhum jogo fora, mas acompanhei todos pela televisão, e se não tivesse a televisão, como é que eu ia acompanhar o Guainese? Todos aqui dentro de casa eu vou, mas fora eu não fui nenhum, você falou, tem uma logística, tem umas coisas que tem que gastar, não tem como você sair com a equipe todinha, mas faz parte da equipe da televisão, e eu sei a importância que é a televisão, porque se a gente não tivesse a televisão, como é que o torcedor ia analisar o Guainese? Você viria essas quatro vitórias, Jota? Jogos dentro de Guainese. Agora já passou a cobrar com um jogo fora. Agora já passou aquele jogo contra o Novo Horizonte, dá uma reflexão negativa demais para o Guainese, lembra? E eu não sei que você pensou as quatro vitórias que o Guainese teve, três foi fora. Exatamente. A gente só pôde ver a vitória do Guainese através da televisão. E eu acompanho pelo YouTube, eu vejo, até brinquei com você esse dia, para o lado positivo, você tem que colocar um cara para ficar lendo as mensagens, lendo os comentários, mas não tem como, estou ali envolvido, mas tem que colocar, porque é muita, muita gente mesmo. Eu vejo o tempo todinho, não para de mandar mensagem, pessoas de fora do país, pessoas de toda a região, acompanhando. Então isso é bom para a Guainese, é bom para o futebol aqui de Guainese, o Guainese sendo visto não só aqui, como em toda a região. Então é valorizar, né Jota? É bom para todo mundo, a gente ver a crise financeira estampada no país, as emissoras de rádio. Eu mesmo, quando tenho o jogo fora, com a minha equipe da Itajá, eu coloco em cadeia. Outras emissoras de rádio estão pegando a imagem da FGF TV, em parceria com a Vale TV, justamente para economizar, porque uma linha hoje, transmissão de rádio, ela custa simplesmente, fora de Guainese, R$ 2.180,00. Mas vocês têm que brigar para isso, Jota. Tem que brigar tudo, até a Associação dos Clonistas do Estado de Goiás, entre o ano de justiça, contra a Oi, para dar uma diminuída nisso. Então, isso foi bom para todo mundo. Então, a gente está aí para trazer o que é verdade para o nosso futebol. Então, muito obrigado a vocês que estão colaborando com esse projeto. Tenho certeza que no futuro, a gente, aí sim, vai trabalhar mais satisfeito, ainda mais porque está recebendo uma remuneração que a gente merece, né, Zinho? Verdade. E que Deus abençoe cada um de nós. Vamos embora. A gente volta amanhã no programa Vale Esportivo. Um abraço tamanho do Brasil. Condomínio Meridia. Conquiste o melhor da vida. Fone 3353-2751. A Jofegê Mineração Goianésia pertence ao grupo Jofegê, que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado. A Jofegê Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso, com a indústria de mineração localizada no município de Vila Propício. Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor. Grupo Jofegê. Jofegê. Qualidade que fica. Com mais de 20 anos de história, a Farmácia Naturalis é referência em manipulação e homeopatia. Contamos com profissionais altamente preparados e os melhores produtos e serviços para sempre oferecer o melhor a você. Aliando tecnologia e inovação com conhecimento e experiência, desenvolvemos a fórmula secreta para cuidar e valorizar o que você tem de mais importante, sua saúde. Estamos na Avenida Goiás 330, Setor Central. Fale conosco pelo 3353 3066. Energiza Materiais Elétricos. Avenida Brasil, esquina com a 31 em Goianésia. Fone 3353 4430. Fone 3354 4430. Fone 3355 4430. Fone 3355 4430. Legenda por Sônia Ruberti